A mulher de Lote olhou para trás e no mesmo instante virou uma estátua de sal. Eu ficava pensando, o que isso tem a ver com a minha vida? E tem. Sabe que essa estátua de sal somos nós? Cada vez que fazemos como a mulher de Lote, que ficamos presos ao passado, se há uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de abandonar nas mãos de Deus, é o passado. Padre, eu fui rejeitado por minha mãe. Padre, eu não fui desejado por minha mãe. Não, nem eu, nem você. Ninguém foi. A mãe, quando ela está grávida, ela está esperando o neném. Não tem outra coisa a fazer, é só esperar. Quem faz é Deus. Nossa mãe pode ser até que tenha desejado ter um filho, mas não eu, você, não. Nem sabia como é que seria. Menino, menino, como é que saia com o olhinho bonitinho, tem cabelo. Quem está fazendo é Deus. Você pode até não ter sido desejado por sua mãe, mas foi desejado por Deus. Então entrega esse passado. Meu Deus, fica lamentando. Ah, padre, porque eu sofri muito na infância. O senhor não imagina o tanto que eu sofri. Ah, eu não queria que nem meu inimigo passasse por isso. Porque minha vida é só sofrer, só sofrer. E por que não morre? Ah, não quer. Até lá. Até mais.